Chate, eu sei, eu sei o que vocês For Halo almejam, inclusive Richas, por que você que tava me entregando aquele livro? Então For Halo também é? Tá se fazendo de solso! Ah tá, muita história pra contar pai, mas eu tinha abandonado, mas eu passei as últimas três madrugadas com o tio BBH. Ai que saudade, ai tô sozinho! O chato é muito engraçado! Ai que saudade, ai tô sozinho! Ai mas só tinha o seu pai na madrugada! Ai mas, e agora eu fui chegando a fazer algo! Me explica, me explica! Ai que saudade! Ai eu tô sozinho! Isso aqui é muito bom! O tio BBH! Ai que saudade! Ai eu tô sozinho! Ai cara, o jeito que o Charles eu conto a história é muito engraçado! Ai eu tinha esse livro que eu fiz ele escrever de chantagem! Ele não falou de verdade! Ih Charles, tu tá brincando com os meus sentimentos cara! Caralho, tá vendo? Eu nem dei oportunidade e já me decepcionei de novo mano! Tá maluco! Tá maluco véi! Imagina se eu já tivesse ali em caretão igual eu era antes com o Filsa! Tivesse aberto meu coração pra eu estar sofrendo de novo! Godioto! Tá maluco? É por isso que eu sou feliz sozinho! pê galho! pê galho! Pê galho! Pê galho! O que é isso?